Eu sou hoje muito realizada. A Grazi me resgatou, mudou a minha vida, está mudando a vida da minha família também. Tudo que eu cheguei aqui sentindo de negativo, eu estou saindo daqui positiva, animada, cheia de vontade, com esperança. O conhecimento que ela tem, ela passa da forma que tem que ser passada, porque às vezes a gente faz um curso com pessoas que não transmitem 100% do que sabem, ela não, ela é uma pessoa 100%. Eu já estou doida para chegar lá para fazer um monte de unha para aplicar tudo o que eu aprendi aqui hoje, mesmo já tendo tomado outros cursos, o MasterClaire trouxe novidade e muito conhecimento para a minha profissão. Eu achava que eu ia vir aqui só para ver a Grazi e tal, que era um evento assim simples, mas não. Eu vou sair daqui pesada de muito conhecimento, coisas que eu não tinha visto ainda antes, então eu estou realizada, quero agradecer muito a Grazi por esse evento e já estou fazendo um plano para estar no próximo, porque de fato vale muito a pena. Eu vou sair daqui pesada de muito tempo. Ela desconstruiu todos os conceitos que eu tinha sobre gel. Ela me fez me apaixonar novamente pela minha profissão. Financeiramente falando, eu ganho três vezes mais do que eu esperava ganhar no gel e do que eu ganhava fazendo manicure convencional. Grazi! 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 E realmente vocês são merecedoras, né? Só de estar aqui já é o primeiro passo, tá? Então eu estou muito feliz. Dizer para vocês também que é um grande prazer estar aqui com vocês nessa segunda edição do MasterClaire, o primeiro foi um sucesso. E esse segundo não vai ser diferente, tá? Espero que vocês aproveitem o máximo o evento. Espero que vocês fiquem focados em cada detalhe que for passado aqui, tanto de procedimento quanto de teórico mesmo, né? Para vocês saírem daqui completamente diferente do que vocês entraram. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu trabalho em mesa, mesmo com a perna assim, né, eu já falo com as clientes, falei, ó, meu belo deve ficar aqui do seu lado. Eu vou adiantar hoje em cima da cama, no sofá e esperar isso aí, depressiva, esperando a hora que melhorar eu voltar a trabalhar. Hoje eu consigo, eu tenho, vamos dizer, uma curtir, eu tenho agenda cheia, né, porque todos existem pessoas que não fizeram minha comida. Todo o esforço e dedicação e treino vale muito a pena. Graziele, muito obrigada, eu acredito que a sua missão de fazer com que nós possamos viver do nosso amor à profissão tem sido honrada. Muito obrigada. Aí eu fiz o curso, comecei e minha vida mudou da água pra mim. As clientes que não voltavam, não fidelizavam, começaram a notar a diferença de acabamento e falavam, nossa, tá muito bonito, tá melhor, eu quero fazer com você. Aí depois eu comprei o curso de fibra, melhorou mais ainda, porque eu tenho mais informação ainda. Eu morria de medo de fazer tip. Hoje em dia é uma unha que eu adoro fazer. Às vezes eu até questiono a cliente como é que faz a fibra, como é que faz a fibra? Aí eu falo pra ela fazer um tip. Então, esse profil aqui pra mim é muito importante, assim, por questão sentimental, porque eu achava que eu não era capaz e eu consegui. Mas assim, o conhecimento da cliente perguntava assim, ah, mas por que tem que fazer isso? E eu não sabia falar, sabe? Não sei. Aí eu acho que eu pulo na frente da cliente. Falei assim, não, não quero ser assim. Aí o curso da Grazi eu vi que era completo, eu tinha de tudo, desde como você chega, a impressão que você faz sobre o cliente, como você deve se portar. Gente, tudo faz diferença. Você se dedica pra passar o máximo que você consegue pra gente. É como você diz, você se dedica, se é 100% que você tem que dar, você se dá 200%. E é isso que faz o diferencial. Eu posso batalhar que eu vou conseguir. Hoje, eu estar aqui hoje foi isso, foi abrir a minha mente, assim, posso batalhar e correr atrás que eu sigo o mundo. O Masterclass de hoje eu estou indo com um pensamento totalmente diferente de quando eu entrei aqui. Técnicas que vou poder estar usando nas minhas clientes, que também vai fazer todo o diferencial. Estou levando conhecimento, não só do profissional, quanto do pessoal também, porque hoje tudo foi mágico. Muita coisa vai render a partir do final desse ano e até mesmo na parte financeira. Eu tinha, há uma semana atrás, falado assim, eu não vou desistir. Eu sempre desisto daquilo que eu quero, mas dessa vez eu vou conseguir. Depois do Masterclass, jamais eu vou desistir. Jamais eu vou desistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho